Volto com o Carlos Daniel, que está lá em Cabedelo, porque nas primeiras horas desta sexta-feira mais uma pessoa foi assassinada por lá, né Carlos Daniel? Exatamente isso, João. A gente volta a falar sobre esse assunto, essa execução. Já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, a perícia está acontecendo neste exato momento aqui na rua Travessa, na Travessa Delfim Moreira, em Cabedelo. Aqui a comunidade é conhecida, João, como São Cristóvão. Alguns detalhes que já são objetos de investigação já estão em posse dos peritos deste momento. Por exemplo, as cápsulas encontradas são de ponto 40. Cápsulas de ponto 40 é de uso restrito das forças de segurança. Outro detalhe que também chama a atenção dos peritos é que algumas cápsulas não foram deflagradas, ou seja, levam os investigadores a crerem que em algum momento os atiradores, os executores, tiveram ali a arma, falharam. Então, todos esses detalhes iniciais já compõem essa investigação para tentar elucidar esta execução. Por que a gente fala em execução? Porque a maioria dos disparos estão concentrados na região superior da vítima, que ainda não foi identificada pela polícia civil. Ele não está portando nenhum documento, nenhum aparelho celular. Esse crime aconteceu durante a madrugada, então, obviamente, os moradores da região, a maior parte deles estavam dormindo, a ouvidos, agora há pouco, pela polícia militar. Os moradores contaram que apenas acordaram com os disparos, com o barulho dos tiros aqui na região, e não souberam passar nenhuma característica desses atiradores. Mas, óbvio, através do trabalho pericial, do trabalho investigativo da polícia civil, da expertise dos investigadores, eles vão conseguir ouvir, e também vão em busca de câmeras de segurança aqui na região, para tentar identificar esse ou esses atiradores que mataram este jovem, aparentemente, de 25 anos. O trabalho pericial foi realizado, como eu disse, na verdade, ainda está sendo realizado neste momento, e pelo menos 20 cápsulas foram encontrados, fora as que estão, obviamente, no corpo deste jovem. Agora há pouquinho, nós também conversamos com alguns moradores, e eles, obviamente, têm muito medo de falar, não passam maiores detalhes, se ouviram, se viram alguma movimentação que possa ajudar a esse trabalho investigativo. É um crime que assusta toda a comunidade de São Cristóvão, por isso que a polícia militar já está realizando algumas rondas também aqui na região, na tentativa de encontrar alguma pista do paradeiro desses criminosos. E, claro, todos os detalhes sobre essa ação violenta, logo mais no Correio Verdade. João. Muito bem, Carlos Daniel, obrigado pelas informações, tá bom?